Eu não quero o mundo preso embora à terra No que me rodeia não encontro Abismo profundo, longa e escuradeia Só o beijo me deixe de me dar o mundo Eu não quero o mundo O amor O que passa sem ter amor Na guerra e a dor Eu não quero o mundo Não sei entender Não sou sua escrava Não sou sua escrava Abismo profundo, longa e escuradeia Só o beijo me deixe de me dar o mundo Eu não quero o mundo Eu não quero o mundo O que passa sem ter amor Na guerra e a dor Eu não quero o mundo Não sei entender Não sou sua escrava Não sou sua escrava Não lhe dou o amor Eu não quero o mundo Eu não quero o mundo Eu não quero o mundo Eu não quero o mundo